É, e o Piauí Moda House vem com tudo. E por falar em moda, a gente está agora no quadro Tô na Moda e a gente vai falar hoje sobre a moda a gênero, que tem se popularizado cada vez mais, principalmente entre os jovens. E além de mostrar a beleza independente do gênero, ela também se propõe a combater conceitos enraizados na nossa sociedade. Então, quem fala com a gente sobre esse assunto é essa pessoa maravilhosa, Mathie Guimarães. Bom dia! Bom dia, meu amor. Tudo bom com você? Como eu tô feliz de você estar aqui comigo, sabia? Eu que estou feliz. Sempre é uma honra receber o seu convite e estar aqui com você. Vamos lá. Vamos falar sobre a moda gênero, né? Que é muito importante a gente falar sobre esse assunto. Que a moda, assim como a gente, ela evoluiu muito, né? A moda tá sempre em transformação e a moda é um reflexo da sociedade que a gente vive. E a gente vai começar primeiro quebrando esse... A gente, na verdade, vai começar pelo início, né? Onde o azul era pra menino e o rosa era pra menina. Mas foi lá no início, no século XVI, quando o Luiz XIV usava todos aqueles ardonos e sapatos e meias calças e seda. Foi daí onde veio a... Os sapatos que hoje a gente conhece, né? Os saltos. É daí onde veio as meias calças que hoje as mulheres usam. E... E é bom a gente sempre resgatar essa história, né? Que faz parte da história realmente da moda. A gente perceber essa evolução. Sim, total. A gente evoluiu bastante. E é muito engraçado a gente notar que um guarda-roupa feminino vem do guarda-roupa masculino. E hoje ainda, né? Esse conceito de que rosa é pra menina e azul é pra menino ainda está enraizado na cabeça de muitas pessoas. Infelizmente, né? Quando a gente lida aí com uma sociedade muito machista, muito preconceituosa, que vem se enraizando. Mas eu acredito também que a gente está buscando e hoje a gente está falando sobre a moda gênero justamente sobre essa evolução, que é muito positiva, Mati. Então, eu acho que a gente também está no caminho certo. Eu acho que ainda falta muita conscientização das pessoas quando se trata sobre isso. Falta muita evolução para os seres humanos. Mas eu acredito também que nós estamos evoluindo muito. Já evoluímos bastante. Precisamos evoluir muito mais, sim. E é por isso mesmo que a gente traz esse assunto aqui no programa de hoje. Porque a gente precisa falar sobre isso. É, falar sobre moda, falar sobre resistência, falar sobre poder. E foi um dia desse que a gente conseguiu a nossa liberdade de expressão em poder usar calças. A gente sabe que até 1970 as mulheres eram proibidas de usar calças por uma lei constitucional que foi feita em Paris. E a gente tem uma grande referência que foi a Coco Chanel, que foi uma das pioneiras quando se fala sobre moda a gênero. Foi ela em 1920 que lançou a primeira coleção que mulheres poderiam usar calças. Calças. E foi com o intuito de trazer funcionalidade, né? Funcionalidade para o seu dia. Porque até então só homens poderiam usar. O que é um absurdo, gente. Porque eu particularmente amo usar calça. Inclusive hoje eu mostrei minha calça linda que você ficou lá fora com esse look, né? Maravilhosa. Você tá maravilhosa. Não tô, gente. Ai, gente, tô me achando hoje com esse lookinho da escala. Perfeito. Eu amo usar calça. Já pensou se nós mulheres ainda estivéssemos lá no tempo do passado sem poder usar calça? No mundo que a gente vive hoje, inúmeras funções que a gente tem para exercer durante o nosso dia. A calça que é um símbolo de funcionalidade, né? Para a gente. Liberdade. De liberdade. De liberdade mesmo, né? E além de ser perfeito, né? A gente tem a possibilidade de usar muita roupa, muita calça diferenciada. Então, assim, a gente fala, por exemplo, eu vou agora aproveitar para perguntar aí para você que tá em casa. Se você já foi em uma loja e procurou aquela peça de roupa que só você encontra na seção masculina. Gente, eu uso tanta roupa do Arthur, vocês não têm noção. Eu amo usar peças masculinas. E a moda gênero, ela quebra justamente isso. Não existe para homem e para mulher. Todo mundo pode usar o que gostar e criar e fazer o seu próprio estilo. Eu vou até te confessar uma coisa. O Arthur, ele era mais magrinho quando eu comecei a namorar com ele. Bem mais magro. E aí ele tinha muita calça linda, gente. E aí eu peguei essas calças do Arthur e fiquei com essas calças para mim. Teve algumas que eu cortei para fazer shortinho, né? Até porque a calça masculina, ela fica bem boyfriend de mim. Eu amo esse estilo boyfriend. E aí teve umas que eu cortei. Fica super estiloso. Fica super estiloso. Teve umas que eu detonei. Então, é exatamente isso. É usar roupa sem rótulos. É mais simples do que a gente possa imaginar. É a moda para a gente, é expressar quem você é. E eu amo a moda. E eu sei que você também, né? Nossa, eu amo moda. E eu penso assim, eu penso que roupa vai além do tecido, vai além do gênero, né? A gente, quando eu penso em roupa, eu penso em roupa pelo recorte, pela estampa. E como aquilo ali está expressando o que eu estou sentindo naquele dia. Porque moda é isso, né? É sobre a gente expressar o que a gente está sentindo, é sobre a gente se posicionar politicamente. Como a gente sabe, com toda essa revolução que a gente teve com a roupa e com o vestuário. É muito importante a gente usar a moda a nosso favor, né? Com certeza. E é isso, gente. Obrigada, Mathe. Gonza, obrigada pela participação no programa Volte Sempre, viu? De nada. Obrigado. E a gente encerra com você. Obrigado pelo convite.